Dá glória, dá glória, vem forte, adora aí, vamos adorar, vamos adorar, só vai ó Ó meu senhor, eu vim aqui pra te louvar, derramar teu poder Já tem gente que sabe, eita coisa boa, deixa Deus te usar, vou ali aí, bota lugar, vai Ó meu senhor, eu vim aqui pra te louvar, derramar teu poder Ó meu senhor, eu vim aqui pra te louvar, escuta, quando ele chega, o inferno estremece, o diabo obedece Ele tem que recuar, a enfermidade não aguenta e vai embora, quem chegou lá que doente, Jesus Cristo vai Só você, ó meu senhor, eu vim aqui pra te, derramar teu poder Isso, ó meu senhor, eu vim aqui pra te louvar, derramar teu poder E quem chegou, triste, vai sair daqui alegre, você mora, você pega, não tem Deus a pra te dar Se você crer, abra o amor que deu glória, é noite de vitória, aqui nesse canta Ó meu senhor, eu vim, derramar teu poder Vai mais, ó meu senhor, eu vim aqui pra te louvar, derramar teu Eu vou pedir a Jeová, que mande fogo o santo agora, no senhor, na senhora, em cima desse altar Da juventude, das crianças e adolescentes, todos que tiver presente E a glória pra Jeová, da glória pra Jeová Da glória pra Jeová, da glória pra Jeová E nessa noite tua vitória vai gerando Dá glória pra Jeová, da glória pra... Da glória, da glória, da glória, da glória Joga pra cima e quebra tudo, deixa Deus te usar Oh, meu Senhor, eu vim aqui pra te louvar Derrama teu poder aqui nesse lugar Oh, meu Senhor, eu vim aqui pra te louvar Derrama teu poder aqui nesse lugar Quem chegou, triste, vai sair daqui a pouco Você mora, você vê, Deus tem peça pra ti Se você tem a boca e deu glória É noite de vitória Aqui nesse lugar, é noite de vitória Aqui nesse lugar, eu disse, é noite de vitória Eita, eu disse, é noite de vitória Aqui nesse lugar, é noite de vitória Aqui nesse lugar, levanta a mão, levanta Levanta a mão pra receber Levanta a mão, levanta a mão pra receber Vai dando glória pra ficar gostoso Eita, coisa boa Quando ele chega, o inferno estreme O diabo aumenta, ele tem que recuar Infermidade, não aguenta e vai embora Quem chegou aqui doente, Jesus Cristo vai mudar Oh, meu Senhor, eu vim aqui pra te louvar Derrama teu poder Vai Oh, meu Senhor, eu vim aqui pra te louvar Derrama teu poder Aqui nesse lugar Peranga teu poder Aqui nesse lugar Derrama teu poder Aqui nesse lugar Olha, derrama teu poder Jesus já tá pegando gente aqui Já tá pegando Vai, 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 deixa eu bater o poder Aqui nesse lugar, deixa eu bater o poder Olha, deixa eu bater o poder E nessa noite, eu vou pedir a Jeão Pra que mande fogo, Santa, do Senhor, da Senhora Em cima desse altar, da juventude, criança e adolescente Todos que tiver presente, dá glória pra jovem Dá glória pra jovem, vai, vai Vai, 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 deixa eu ver quem vai Vai, 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 vai Dá glória pra jovem, dá glória pra jovem Dá glória pra jovem, dá glória pra jovem Música nova, segura Mas eu não quero a glória de ninguém Mas aliás, eu vim da glória com você Tem muitos vasos que recebeu a glória Tá cheio de vanguarda, destronado do poder Ó meu irmão, só tô te alertando Para quando, meu Deus, te exaltar Quando a pessoa que te deu glória É brinhe da ele, mande a glória pra jovem A glória pra jovem, a glória pra jovem Tee 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 t